Oi gente, o vídeo de hoje é sobre esta maquiagem. Eu fiz ela usando apenas produtos da Pazla pra Veminícias e Bruna Tavares, o que tem disponível no mercado, né, alguns produtinhos aí que ela não tem ainda em linha, que ela tá pra lançar, usei o que eu tinha em casa. E ficou um vídeo meio de primeiras impressões, porque a maioria dos produtos são novos aí, das últimas compras, que eu ainda não tinha usado, então... Não me prolonguei muito no vídeo, porque ele já ficou longo por si só, fazendo a maquiagem completa. Então eu dei alguns palpites aí sobre os produtinhos, assim, de primeiro uso. Então se tu quer ver tudo que eu usei pra fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar essa maquiagem. Eu já preenchi a sobrancelha e tô com a pele hidratada. Então como eu falei, vai ser uma maquiagem usando tudo o que eu tenho aí da Pazla pra Veminícias, da Bruna Tavares. Tem algumas coisas que eu vou ter que usar de outras marcas, porque ela ainda não tem na linha. Eu sei que ela tá pra lançar, por exemplo, iluminador, máscara pra cílios, mas enfim, isso ainda vai demorar um pouco, então eu vou ter que usar aí o que eu tenho. A sobrancelha eu fiz com a minha paletinha da Quintus Perenice, a cor que eu uso é a Clarete. E agora eu vou contornar, delimitar a sobrancelha com o corretivo da Bruna Tavares, a cor que eu escolhi é a OBT10, que é o mais clarinho. E vai ser meio que um vídeo de primeiras impressões, porque tem alguns produtos aqui que eu ainda não usei, então eu vou comentando com vocês o que eu achei deles no primeiro uso. Vou fazer uma sobrancelha de cada vez, então eu apliquei um pouquinho, agora eu vou esfumar esse corretivo aqui. Já vou vir com a Beauty Blender, ela tá molhada, e vou esfumar pra tirar o excesso de produto e tal. E agora eu vou tirar o excesso de produto e tal. É corretivo bem leve, assim, ele tem uma cobertura legal até, como eu falei pra vocês, já falei um milhão de vezes, eu uso basicamente corretivo só pra corrigir a sobrancelha mesmo, dificilmente uso pra olheira. Até porque usando essa base aqui não precisa de corretivo, porque ela tem uma super cobertura. Então agora vamos pra base, eu vou usar a da Pausa pra Feminícias, a base mate, a minha ainda da embalagem antiga, minha cor é a 01, que eu acho que fica um pouco claro demais, talvez a 1,5, ficaria melhor, não sei. E vou diluir ela com o SOS pra deixar ela mais emolhente, digamos assim, porque ela é bem grossa, eu acho um pouco ruim até de espalhar. Então coloquei aqui na plaquinha duas gotinhas de SOS e a base, vou misturar com o próprio pincel do corretivo, que aí também já me ajuda a aplicar na pele. E vou usar o pincel também da Pausa que eu tenho pra espalhar essa base. O SOS eu já usei ele algumas vezes, que eu tô testando a base da Pausa esse mês, mais intensamente, digamos assim. E eu usei ele alguns dias e ele deixa, ele dilui, né, a base deixa ela bem mais fina, digamos assim. Ela continua com bastante cobertura, mas eu acho que ela fica mais fácil de aplicar. Porque eu acho a textura dela, digamos assim, a original, né, sem misturar, sem diluir, eu acho ela muito grossa. Acho um pouco ruim de espalhar, assim. E aí eu vou SOS dar uma ajudada aí pra ficar um pouco mais fino, um pouco mais fácil de espalhar. Resenha dessa base vai sair em breve, que eu já fiz vários testes, já meio que tenho uma opinião formada dela. E o que eu posso adiantar, assim, pra vocês é que, pra mim, a pele, ela não funcionou muito bem, não. Ela tem uma cobertura legal, ela fica bonita em foto e vídeo. Mas, tipo, pra usar ela mesmo, assim, pra alguma ocasião especial, que tu vai querer uma base com bastante cobertura, eu não... não usaria ela, não. Porque ela não dura bem na minha pele. Nem com SOS, nem com Duraline, nem passando primer, nem nada. E aí no vídeo ela parece um pouco mais estourada, né, mas ela fica meio que bem o tom da minha pele, mas eu acho que ainda teria que ser a 1,5 pra ficar um tom mais... sei lá, mais bonito. De repente não tão estourado, porque ao vivo, assim, ela não fica tão branca. Vou pegar a esponjinha umedecida, vou dar umas batidinhas aqui pra tirar um pouco de excesso, se ficou o produto, deixar bem espalhadinho. E vou voltar com o corretivo, vou fazer o esqueminha de iluminação. Eu já falei que não é algo que eu faço, né, mas pra gente usar todos os produtos. Já meio que começo a testar eles. O BT10, ele não é tão claro pra mim, então ele fica bem no tom da minha pele. Dá pra ver que dá uma leve iluminadinha, né. Vou fazer do outro lado também. E agora eu vou fazer uma pré-selagem, vou usar o pó Fit Me da Maybelline. Eu jurava que a Bruna tinha pó translúcido, eu fui olhar no site até pra ver se tinha, mas não achei. Não sei se ela vai trocar ou o que. Com o pincel também da linha dela, é o menorzinho de pó. Eu vou depositar primeiro na testa pra evitar que as ruguinhas apareçam de novo. Pra não acumular, né, a base nelas. Vou esfumar aqui antes de eu aplicar o pó pra não ficar nada acumulado nas pinhazinhas. Então, vamos lá. Agora eu vou usar o do de blush do Hermione, vem esses dois tons, eu vou tentar fazer contorno com um tom mais escuro, não sei como vai ficar, vamos testar. Agora eu vou usar esse pincel aqui da Maquilã para contorno, só dei uma encostadinha, super pigmentado. Não ficou muito bom não para contorno, ficou meio rosado demais, mas tudo bem. Com um tom mais claro, pincelzinho de blush da Pausa. Ficou uma chinelada, porque a pessoa esqueceu que é pigmentado demais. Mas já resolvemos isso. Vou botar com o pó. É o grande de pó, do Pausa também. Vou dar uma boa esfumada aqui. Na verdade os tons ficaram meio que a mesma coisa, né? Eu pensei que ia dar para usar como contorno aquele lá, que é mais escuro, mas não ficou muito legal não. Vou fazer o contorno fora da câmera e com o pó meu mesmo e aí eu já volto para a gente continuar a maquiagem. Voltei então com os contornos prontos agora. Como não tem iluminador ainda, vou usar o meu da Inglot. Vou aplicar com esse pincel aqui da Maquilã, que é para aplicar iluminador. Mais concentrado. Agora vamos para os olhos. Vou usar o quarteto da Hermione também, que são tons que eu amo. Se eu conseguir abrir. São tons mais rosadinhos. Enfim, bem os tons do Hermione mesmo. Vou começar com o pincel pequeno da Pausa para Feminices e o tom mais clarinho e vou iluminar abaixo da sobrancelha. Gente que não gosta muito de brilho abaixo da sobrancelha, eu gosto. Depende também o dia, depende a maquiagem. Eu uso sombra branca opaca normal ou uso algo mais cintilantezinho. Eu gosto dos dois efeitos. Acho que fica bem bonito. Agora eu vou vir com o pincel de esfumar também da Pausa e vou pegar esse tom aqui, que é basicamente o tom oficial do Hermione. E vou começar a esfumar. Nossa, que pigmentação. Mal e mal encostei o pincel. E vou fazer meio que na diagonal. Vou esfumar aqui o côncavo, mas eu vou manter a forma dele assim, na diagonal. Eu vou fazer um esfumado mais na diagonal. Mas o tom mais clarinho aqui eu vou esfumando por todo o côncavo. E vou fazer um esfumar aqui. Agora eu vou vir com outro pincel da linha. Ele é um pincel de aplicar sombra, mas ele esfuma um pouquinho também, ele é mais fofinho. Ele é maior do que eu usei pra aplicar sombra no côncavo, mas é menor do que o pincel de esfumar. E aí eu vou vir com o tom mais escuro. E vou depositar ele bem no canto, eu não vou subir com ele pro côncavo, né, pro meio da pálpebra. Vou deixar ele mais concentrado aqui. Vou vir com o pincel de esfumar sem pegar produto. E vou esfumar aqui as bordas pra fazer o degradê. Vou vir agora com o corretivo branco. Eu comprei ele pra fazer misturinha com base, mas pra poder usar também. Então eu vou usar ele como fixador de sombras, digamos assim. Vou pegar o pincel chanfrado da linha e vou desenhar um cut crease. Um semi, na verdade. Eu não vou até o final, vou até ali mais ou menos aonde eu fiz esfumadinho. E aí com o dedo mesmo eu vou dar as batidinhas aqui pra sentar e tirar o excesso de produto. E esfumar aqui a transição com as sombras escuras. Agora eu vou vir com o pincel de aplicar sombra do kit e com a sombra rosadinha e vou depositar aqui em cima. Nossa, que sombra mais linda. Como os tons são bem parecidos, né? Não vai dar muito contraste do cut crease. E com o pincelzinho lápis eu vou vir com a sombra bem clarinha, aquela que eu usei pra iluminar abaixo da sobrancelha. E vou fazer o cantinho interno aqui do olho. Já vou iluminar bem aqui. Vou voltar um pouco com a sombra escura aqui pra fazer, reforçar e esfumar com esse rosa. Agora no meio da maquiagem eu lembrei que eu tenho o pigmento Hermione. E eu vou tentar colocar ele um pouquinho. Eu vou pegar o pincel que eu usei pra espalhar o corretivo. Sem pegar mais produto, vou colocar ele bem de levezinho aqui, ó. Só com umas batidinhas na transição do rosa pro escuro. Dar uma esfumadinha aqui com o dedo. E aí com o pincel pequenininho do kit, vou pegar um pouquinho do produto. E vou depositar aqui nessa transição pra dar um brilhozinho diferente. Resolvi aplicar com o dedo, porque aí fica melhor. Pega mais o brilho. E aí vou voltar com um pouquinho da sombra rosada aqui na frente. E vou fazendo essa transição aqui acontecer. Eu acho esse pigmento bem bonito, mas ele não tem assim uma fixação muito boa. Sem, tipo, o glitter dele não aparece muito bem. Nem sei se vocês estão conseguindo ver direito o que eu apliquei aí. Vou fazer o cut crease e, enfim, fazer o que eu fiz nesse olho no outro e eu já volto. Então, voltei e já fiz a mesma coisa no outro olho. E vamos fazer a parte de baixo. Vou usar o mesmo pincel que eu usei pra usar o escuro. Pra esfumar o escuro. Vou pegar ele bem na pontinha. E vou depositar aqui e esfumar já o canto externo inferior. O que eu usei pra iluminar abaixo da sobrancelha e vou vir com o tom clarinho que eu usei pra esfumar. Vou fazer o esfumado aqui, depositar ele e dar uma esfumadinha. E aí vou vir com o pincelzão de esfumar. Bem leve, sem pegar produto. E vou dar uma esfumada geral. Pincelzinho lápis e a sombrinha clarinha. Vou dar uma reforçada aqui no cantinho interno. Vou tentar fazer um negócio agora. Vou pegar o SAS e o pincelzinho que eu usei pra fazer o cut crease. Eu nem vou virar, vou pegar o pouquinho que fica aqui na... No conta gotas mesmo. Que sempre fica um pouco, né? E eu vou depositar aqui, ó. Dá uma molhadinha aqui. E aqui. E vou voltar com o pigmento Hermione. Com esse pincel aqui. Pequenininho que eu usei antes, tentei usar. E vou depositar aqui pra dar mais um grilozinho. Vou passar um gelzinho de sobrancelha aqui. Agora que eu já terminei com todos os pós. Isso vai tirar... O excesso de pós na sobrancelha. E se caiu algum glitter, se voou algum glitter. E vou finalizar os olhos com máscara pra cílios. Essa aqui é da Maybelline. A Lash Sensational. E os olhos estão prontos. Vou aplicar o S.O.S. Batom Matte. Finalizar o batom, que não podia ser outro. O Hermione, né? Vai ficar uma maquiagem Hermione hoje. E tá pronta a maquiagem de hoje. E era isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver essa maquiagem aqui. Usando praticamente só produtinhos do Paz pra Veminicis e da Bruna Tavares. Se gostou, não esquece de deixar o like, de comentar e de compartilhar com as amigas. Também te inscreve no canal pra não perder nada do que sair por aqui. Era isso. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho